Música Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. No Boletim desta semana você vai conhecer um pouco sobre as ações que os Ministérios da Saúde e da Educação estão promovendo juntos nas escolas. Os detalhes você acompanha agora com o repórter Luiz Felipe Leite. Melhorar a saúde da população a partir do espaço escolar. Esse é o objetivo do programa Saúde na Escola, que está presente em mais de 78 mil instituições de ensino públicas de todo o Brasil. O programa é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, que leva para as escolas ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Nesse ano há um esforço do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação de trabalhar dois temas principais. Tanto a questão da vacinação dos adolescentes, no caso da meningite, para evitar a meningite dos adolescentes, quanto no caso da HPV, tanto para meninos quanto meninas. Como também vai ser um trabalho voltado para a imunização contra a influência para a comunidade escolar, professores, as pessoas que trabalham. Então a imunização vai ser um tema muito trabalhado no Saúde na Escola esse ano, como também a prevenção e controle da obesidade infantil e da obesidade adolescente. Reduzir o número de crianças obesas no Brasil também é prioridade para o Ministério da Saúde, porque uma em cada três tem excesso de peso, segundo dados do IBGE. As escolas que aderirem terão acesso a materiais educativos para trabalhar com os alunos. Só em 2017 o Ministério da Saúde vai destinar 89 milhões de reais para o programa Saúde na Escola. Por mais que hoje eu acho que não seja tão fácil a gente conseguir isso no mercado, porque é tudo muito industrializado, mas às vezes tem alguns projetos aqui no colégio que envolvem a gente para isso, tipo para alimentação orgânica. Então eu vou tentando ser exemplo nesse quesito. A Camille está entre os 20 milhões de estudantes que serão beneficiados pelo programa Saúde na Escola. Além de incentivar a vacinação e bons hábitos alimentares, o programa também promove outras dez ações de mobilização, como o combate ao mosquito Aedes aegypti e a avaliação das saúdes bucal e ocular. Acabou o boletim da saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.